A questão dos resíduos sólidos também é uma preocupação do meu mandato. No primeiro ano, visitei a cidade de Unaí, onde temos lá um projeto desenvolvido pelo professor Mário Martins, de pirolis dos resíduos sólidos. Agora, recentemente, estive lá, junto com a Padre Vasta e diversos prefeitos do Piauí, vendo também como é o tratamento proposto pelo projeto Natureza Limpa de Unaí. E, agora recentemente, estive também com o Ministério do Meio Ambiente, onde agendamos uma visita a esse projeto na cidade de Unaí, e também para ver se, dentre as tecnologias propostas, nós encontraremos uma que seja adequada à política nacional de resíduos sólidos, que seja socialmente, ambientalmente e economicamente viável para ser implantada. Lá no Piauí, nós temos grupos de prefeitos trabalhando essa questão da solução para os resíduos sólidos em forma de consórcio. Eu sou um colaborador do assunto, vou continuar preocupado com a gestão dos nossos resíduos sólidos.